E vamos começar mais um Inova Talks aqui, durante essa edição, né, o podcast tá sendo gravado durante a edição da Inova Week, edição mão na massa, então nada melhor que a gente fazer mão na massa aqui também, né? Vamos fazer um podcast. Já fizemos? Não, mas a gente aprende tudo, tá vendo só? A gente tá fazendo tudo mão na massa. Eu tô aqui com a Raquel Ernesto, que é líder de projetos do Instituto Mulher em Construção, que tá aqui no primeiro dia da Inova Week e pra gente tá sendo uma alegria enorme desde a primeira vez que eu conversei com a Raquel. Eu fiquei apaixonada pelo projeto, fui pro Construção de Florianópolis, chorei com a apresentação do projeto e eu acho que tira um pouco a gente do piloto automático, né, Raquel? Quando a gente entende realmente qual é o papel da construção civil, tanto de transformar a vida de quem recebe aqueles apartamentos, mas a vida também de quem tá construindo, é incrível. Bom, Raquel Ernesto, se apresenta pra gente aí, pra quem ainda não te conhece. Eu sou bem menos showwoman, que nem gostamos, eu vou tentar. A gente entende, a gente entende. Eu vou tentar. Eu sou a Raquel, na verdade, assim, eu falo, eu sou uma ferramenta do Mulher em Construção, então não é a Raquel que tá aqui, é a carinha da Mulher em Construção, porque, na verdade, quem fez esse projeto acontecer, esse projeto bonito, é a Bia Kern, que fica lá no Sul, infelizmente ela não pôde vir, porque a gente tem Construção acontecendo lá, todos os eventos estão acontecendo no mesmo tempo. Mas eu aqui, como responsável pela comunicação do Instituto, e também por alguns projetos do Instituto, tô uma honra vir pra cá, conhecer vocês pessoalmente, porque eu já conhecia, e eu vou falar assim, o trabalho que vocês estão fazendo é incrível, vocês são muito parabéns. Vocês estão muito além do que a gente vê hoje em dia na construção civil, isso é muito bacana. A forma como vocês se preocupam com inovação, e a forma como vocês se preocupam com toda essa questão do ESG, com toda essa questão de inclusão, pra mim, assim, tá sendo uma surpresa muito agradável conhecer o Grupo ADN, vocês estão de parabéns. Ai, que alegria. Não, e pra quem não sabe, o time da Inova, ele é 100% feminino, são só engenheiras mulheres também no time de inovação da ADN, né? Tá vendo? Por isso que é incrível. Por isso que é incrível também, e a gente ficou muito feliz, porque um dos projetos que vocês tocam é o projeto Cimento e Batom, a gente amou esse nome, queria que você contasse um pouquinho pra gente como que funciona o Instituto Mulher em Construção, como que funciona o projeto Cimento e Batom, quais são os projetos, como que as construtoras, né, podem se ligar em vocês, e mesmo quem não é construtora, quem tá assistindo a gente aqui, e que é uma pessoa física, ou que tem uma empresa de outro setor, como que pode se conectar com o Instituto? Então, vamos lá. Bem resumidamente, o Instituto Mulher em Construção tem 18 anos, a gente fez 18 anos agora, esse ano, em março, no mês da mulher, especificamente no Dia da Mulher. Olha, que incrível. É, é muito legal isso, e o nosso trabalho é usar a construção civil como uma ferramenta social pra mudar a vida de mulheres. Então, o que a gente que diz mudar a vida de mulheres? Nós trabalhamos com mulheres que são mães de família, mães solos, às vezes sofrem alguma violência doméstica, são mulheres periféricas, né, que muitas vezes nunca tiveram a oportunidade de ter um emprego informal na vida. A maioria delas não teve um emprego formal. Então, a ideia aqui é levá-las pra trabalhar na construção civil. Ah, mas Raquel, elas querem? Elas super querem. Elas só não sabem que elas podem. E elas podem. Hoje em dia, você, mais que ninguém sabe que a construção civil, ela já tá em outro nível, né, em outro patamar. A gente tem uma tecnologia aí, você não precisa mais tanto da força bruta, né. Você precisa colocar a tua força de trabalho ali, básica, que todo mundo coloca. E a mulher pode, só que hoje em dia, cá, se eu, eu, Raquel, opa, se eu, Raquel, chegar pra você lá numa obra e falar assim, Oi, eu queria trabalhar aqui na obra. Ah, o que você sabe fazer? Eu, nada. Eu não vou entrar. Se for um homem, ele vai. Se for um homem, ele vai. Não, vem cá, você aprende rapidinho, eu te ensino, coloca ali com o encarregado e ele vai aprender. Então, a nossa ideia, justamente, é essa. É preparar essa mulher pra ela bater na obra e falar, eu quero trabalhar. E ela conseguir esse trabalho. Estar preparada pra isso, né. Infelizmente, a mulher ainda precisa estar preparada para o homem, como em muitas áreas, não é só na construção civil, mas como em muitas áreas, o homem pode chegar com força de vontade que ele vai ser acolhido. A mulher nem sempre, né. Então, o projeto de cimento batom, é esse que você comentou, o objetivo dele é justamente esse, né. A gente sabe que existe uma grande falta de mão de obra no mercado, que existe a crise de mão de obra agora. Eu ia falar justamente desse ponto, né, da escassez de mão de obra que a gente tem e como o projeto de vocês, por exemplo, entra como uma super solução. Que ainda tem toda essa questão social envolvida, a questão de SG, né, como um todo, mas também tem essa questão da escassez de mão de obra. Exato. Porque o que acontece? Ninguém nunca olhou pra mulher pra fazer esse tipo de trabalho, pra estar lá no canteiro trabalhando, né. Então, não se pensava nessa mulher. Os homens, eles, hoje, muitos fizeram carreira nessa área, mas a gente sabe que é um processo longo, é um processo lento. As novas gerações não querem, não estão aptas a isso. Ah, eu prefiro pegar uma moto e fazer um delivery. Um aplicativo. De aplicativo. Eu prefiro dirigir um Uber. Eu não tenho que colocar a mão na lama, o pé, a bota no pó. Então, assim, não querem. A mulher, a mulher quer, a mulher quer. Por quê? Porque, às vezes, vai ser a única oportunidade que ela vai ter na vida, de ter um emprego formal. Exato. De ter uma carteira de trabalho assinada. De ter benefícios. De ter segurança. E essa mulher quer segurança, né. A maioria delas, assim, não sabe o que é isso, ter segurança. Então, o que a gente quer aqui, a gente não quer mostrar que, ai, a mulher vai medir forças com o homem. Ainda não tem nada disso. O que a gente quer mostrar é que ela pode estar onde ela quiser. Sim. Se ela quiser ser manicure, ela vai ser. Se ela quiser ser mestre de obras, ela vai ser. Se ela quiser ser engenheira, ela vai ser. Vai mais do que ela quer, do que ela pode. E até ontem a mulher não podia. Exato. Simplesmente não podia. Então, o projeto Cimento Batom, ele faz muito isso. A gente faz parcerias com empresas da Constituição Civil. Pra capacitar essas mulheres. Pra deixar. Por que capacitar? De novo. Porque ela, somente com a boa vontade, ela provavelmente não vai conseguir. Então, a gente já dá pra ela alguns treinamentos básicos. Então, a gente tem hidráulica, elétrica, assentamento de piso, pintura e reparo de parede. Que legal, são muitas. São quatro módulos que a gente já tem prontos. Ai, que demais. Quatro módulos básicos prontos. Então, a gente prepara essa mulher. E depois, essas alunas, né, que foram financiadas por essas empresas parceiras, elas podem ser contratadas por essas empresas. Então, a gente faz todo um processo de captação, seleção, capacitação dessas mulheres. E a gente fala assim, olha que empresa, pode contratar. E, geralmente, as empresas, assim, ficam encantadas com o trabalho. Não tem como não se encantar, né? Uma coisa maravilhosa. Eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu não tenho assentamento de piso melhor do que o feito por uma mulher. A gente é super detalhista. Faz super sentido. Pega uma mulher que assenta um piso. Não, e outra, tem também a questão de, por exemplo, uma assistência técnica. Muitas das nossas meninas acabam indo trabalhar na área de assistência técnica. Quando você chega lá, você comprou seu apartamento, você tá lá, né? Ah, nossa, vou receber o pessoal da assistência da construtora e tal. Toca a campainha, abre. É uma mulher? É. Passa uma segurança, né, pra aquela pessoa. Principalmente se é uma outra mulher que tá dentro de casa. Com relação a cuidado, organização, limpeza. Principalmente locais onde você tá morando já, onde você tá ali, habitando. Então, assim, a mulher sabe o trabalho que dá limpar o lugar ali depois de um concerto. A mulher vai fazer bem feito. A mulher já vai fazer bem, sendo como se fosse a casa dela. Com cuidado, né? Com cuidado, com atenção. Então, assim, hoje em dia é mais fácil a gente conseguir trazer as mulheres. Sim. Mas, ainda a gente tem uma série de obstáculos. Grandes. Então, assim, a pessoa fala assim, ah, então beleza, é só contratar? Vou contratar uma mulher. Você tem vestiário pra essa mulher? Essa mulher tem filhos. Ah, ela tem marido? Tem. Legal. Essa mulher, ela vai conseguir sair... Um horário flexível. Um horário flexível. E entrar num horário flexível pra pegar a criança na creche, na escola? Por quê? Porque o marido não vai. Se a criança ficar doente, quem que vai faltar no trabalho? É o homem ou a mulher? Exato. Se engravida. Então, e aí, é essa questão que talvez ainda falte muito pras incorporadoras, pras construtoras, é entender que a mulher, ela tem algumas outras necessidades. Porém, isso não impede ela de se comprometer com o trabalho. Com certeza. Isso não impede ela de dar o seu melhor, isso não impede ela de crescer, porque também tem isso, né? A construção civil dá uma oportunidade de crescimento. A gente tem ali mais de 45% das mulheres que fazem o curso nosso, fazem depois uma educação continuada. Elas vão atrás de fazer mais. Incrível. Raquel, muito brevemente, mas eu queria muito que vocês falassem sobre o Regenera e como a gente pode doar, pra gente finalizar aqui. Então, vamos lá. O Regenera, ele é um projeto que surgiu a partir das enchentes no Rio Grande do Sul. O Instituto nasceu no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. E a ideia do Regenera é justamente capacitar as mulheres de toda a região pra que elas possam fazer os concertos nas suas próprias casas e também dar pra elas uma oportunidade futura de trabalho, porque daí elas vão ter capacitadas, elas vão poder trabalhar. Então, a ideia do Regenera é justamente essa, é a gente dar não só uma ajuda pra que elas possam reconstruir, mas como elas possam também ter autonomia no futuro. E aí, o Instituto, a gente tem, a gente é bem ativo nas redes sociais, Mulher em Construção, no Instagram, Mulher em Construção Oficial. No nosso site também, a gente tem todas as formas de doar, mas eu vou pedir pra depois vocês colocarem ali, a gente tem uma vaquinha, sabe o site do vaquinha? Sim, sim. A gente tem uma lá também pra fazer uma doação pessoa física. E as empresas que se quiserem se unir, a gente faz parceria com as empresas pra poder chegar a entregar mais projetos como o do Cimento Batom. Incrível, parabéns pelo trabalho. Gente, Raquel Ernesto, procurem Instituto Mulher em Construção nas redes sociais e, enfim, quem estiver aqui em São Carlos também, né, pode procurar, saber um pouco mais. A gente passa também o contato aqui da Raquel. Empresas, procurem, façam esse contato porque elas são realmente incríveis. Bom, é isso e assim a gente encerra essa edição da Innova Talks. 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 Innova Talks.